Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe! O vídeo de hoje é o vlog que vocês amam demais de viagem, né, gente? Estou indo pra onde? Eu acho que quando esse vídeo sair, vocês já vão estar sabendo, obviamente, né? Porque eu já vou ter postado. Então é isso, gente! Tô indo pro Japão! Gente, eu tô muito ansiosa com essa viagem. Eu nunca fui pro Japão. Eu tô muito animada, cara, eu tô muito animada. É, o Japão era um sonho. Eu já tinha, eu já tive muita vontade de ir. Até falei com o Rangel, falava assim, amigo, nós vamos junto, nós vamos junto, porque também é o sonho dele. Aí acabou que ele decidiu ir uns tempos pra trás e eu vi os stories dele. Eu, caramba, caramba, caramba! E surgiu, aconteceu de eu ir pro Japão, cara. É, o Rangel foi do nada, né? Ele tava em Nova York, ele decidiu ir de lá. E aí nem deu pra eu ir com ele. E aí, do nada, a Gabi Lopes me manda mensagem. Amiga, anima a viajar? Anima, amiga. Pra onde? Ela, Japão. Aí eu, o quê? Como assim? Vambora! E tem mais gente nessa viagem. Já até contei uma aí, né? Que é a Gabi Lopes. Mas tem mais meninas nessa viagem. E eu vou guardar segredo, gente. Por mais que eu sei que vocês já sabem dessa altura do campeonato, pra quem tá acompanhando lá no Instagram. Mas eu vou guardar segredo até eu encontrar com elas aqui no aeroporto. Acabei de chegar. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona. Camila Loures, temos vídeo todos os dias, 7 horas. Sábado e domingo, meio-dia. E X, terça e sexta. Já encontrei com uma parte da galera que vai viajar com nós. Deixa eu mostrar essas lindas. Oi, gente! Ô, tô tão feliz. KT, Ana, Pamela, Gi. Tá faltando aqui uma pessoa, que eu já falei pra vocês que é a Gabi. E tem uma pessoa que vem aí. Ela só vai domingo, né? Essa pessoa que falta. Ainda não vou contar. Não conta, calma. Calma, não conta. Não conta no vlog. Irmã, você tá animada pra essa viagem? Muito. Nunca foi no Japão, né? Eu já vi a amiga de ansiedade. Era uma vontade sua? Era. Você era uma vontade sua, amiga? Você nunca tinha pensado. Quando a Gabi chamou, foi... Não, tipo assim, nunca me mostrou a minha cabeça pra ir pro Japão. Mas assim, era um sonho, velho. Era um sonho. Eu tinha vontade. Tá animada. Ai, meu Deus. Tô muito animada. Sabe, amiga? Ô, gente, vocês têm noção que a Hello Kitty, ela é de lá sim. Então, cara, que foda. Amiga, eu mandei muitas coisas da Hello Kitty. Jack Sean. Agora, deixa eu falar uma coisa com você. Não, Jack Sean, não é não? O Marcos tá aqui falando com a gente que não, não é não. Eu acreditei, amiga. E ela, você porque... Eu amo, Jack Sean também, né? Ai, que não gosto de sushi. Amiga, eu tava falando pra ele agora que eu só como, tipo, com carne e cheese. Pois é, eu não gosto. Não gosto de nenhum, de nenhum sushi. Só gosto de... Eu espero que seja. Eu tava com medo. Minha mãe até falou assim, bota uns miojos na mala. Eu falei, mãe, não, o lugar do miojo lá, o que mais tem vai ser miojo. Qual é o que você vai no mercado e compra o Lara. Nossa, é, mas assim, o puro também, tipo assim, só o sashimi não compra. Pois é. Então, a gente tá laçada. Não, amiga, não tamo não. Qualquer canto, McDonald's tem em todo lugar, gente. Isso aí que me dá esperança. Pronto. Eu já tinha mostrado essa sala aqui em outra viagem minha, que foi pra Cancun agora, né? E eu mostrei pra vocês essa sala VIP, né? A gente veio pra cá pra esperar o voo. Que ainda são 10h30, o nosso voo ainda é 1h30 da manhã. E aí, mas deixa eu mostrar pra vocês, né? Ó, tem várias comidinhas. E ainda bem que eu tô morrendo de fome. Ó, tem até brigadeiro, gente. Nossa, eu tô com muita fome. E tem janta real, olha. Tem lombinha, carne, jantinha, tá vendo? E aí o banheiro aqui, gente, tem até escova de dente, pó de dente pra você levar e tal. E tem uma sala aqui de dormir que tem uma cama mesmo, cama. Mas tô com as meninas, a gente vai ficar conversando. Aí eu não vou nem deitar pra dormir e nem tomar banho, porque eu já tomei banho. Mas eu vou comer. E olha aí quem tava faltando. Gente, eu queria dizer que Gabi foi quem inventou tudo. Ela simplesmente chegou num dia, botou nós no grupo e falou partiu, vamos viajar. Japão, sabe? Tá acontecendo. Gente, a Gabi é a pessoa que eu conheço, que ela tem mais network do mundo. Ela conhece assim, a pessoa, ela conhece o que você quiser. Você quer, sei lá, botar cimento na sua casa, não dá aquele, sei lá. O network dela é cabuloso. E aí ela falou, vamos viajar, não sei o que, não sei o que. Quem inventou essa viagem, a gente tá indo, partiu. Todas animadas aqui. Amiga, você é muito engraçada. E aí a gente vai brindar, gente. A gente vai brindar essa viagem, todo mundo pega. Não, 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 não. Nem bebe, peguei o brinde pra gente brigar. Amiga de rico, é chandão. Eu amo que a Gisele já empolgou, ela veio também. E ela tava bebendo sozinha, mentira, a KT tava com ela. Aí a Gabi chegou pra acompanhar. Boa, então aqui, ó, tá aqui. Cadê? Bota um pra Ana aí. Aí o chique é assim, quando cai um pouco, ó. Eu amo um pouco, amiga. Vamos fazer então nosso brinde. Uhul, Viva o Japão! Um brinde em japonês. Yakisoba! Se partiu, que seja uma viagem inesquecível. Qualquer coisa em japonês. Yakisoba. Ó, você sabe falar. Você tá treinando, tá amiga? Você tá treinando tudo, ó. Qual que você sabe, qual que você sabe? Itadakimasu! Itadakimasu! Que é... A minha fala, ela cantando. Yatadakimasu! É o quê? Yatadakimasu! Não, não, não. Amiga Gabi falou pra gente, tem que... O que que significa aí o Atadakimasu? Cantando. Itadakimasu, vou me servir. Vou me servir? Você falou pra fazer depois do almoço, amiga. Sabe o que a gente vai comer? Que você vai comer churrasco japonês. Ó, sushi! A gente vai... Amiga do sushi. A Karen já provou várias comidas. Amiga, Japão tem Wagyu. É a carne de... Ah, sei! É bom ou é Wagyu? Eu falo Wagyu. É bom. Tá um caldo pra o quê? A menina da Wagyu. Gente, a Viper Blanc é muito, muito influencer. Olha aqui, ela já virou do YouTube pro Instagram, por daqui a pouco ela tá no TikTok. Caraca! O editor é que se vira. Gente, peguei lá no banheiro, ó. Passa de dente, escova de dente. É, gente. Vamos, bora. Pegada, filha. Vocês estão ouvindo, né? Olha só. Gente, pra gente escovar o dente, entendeu? Não é? Ai, gente, a Zardela. Tô levando elas, gente, pra poder pegar também. Eu amo. A gente tem direito, vamos aproveitar. Trouxe todo mundo, gente. Minha amiga aqui, ó. Já libera tudo. Já libera tudo. Cadê? Minhas divas. Minhas melhores. Eu trouxe, foi todo mundo. Eita! Eu trouxe todas pra poder pegar os kits higiênicos. Até os kits higiênicos. Perfeito. Pausa na programação desse vlog. A gente volta lá de Dubai, tá? Porque vai ter um vídeo viajando de primeira classe. Um avião de dois andares. Demirete, chiquérrimo. Se já não saiu, vai sair. Então fica de olho no canal, tá bom? E é isso. Então já já eu volto aqui com vocês lá em Dubai pra gente seguir viagem pro Japão. Oi, gente! Voltamos pra esse vlog aqui. Ó, provavelmente você já assistiu o vídeo viajando de primeira classe no maior avião do mundo, né? A rota foi São Paulo-Dubai. Foi 14 horas de voo. E agora de Dubai para o Japão, nós vamos pegar outro avião. 9 horas, mais 9 horas de voo. E olha pra você ver. A gente veio pra trás aqui em Dubai. Aqui em Dubai são meia-noite e meia. E no Brasil são 5h30 da tarde do dia seguinte, entendeu? Só que lá no Japão nós vamos estar à frente. Nós vamos chegar lá 5h da tarde e vai ser 5h da manhã no Brasil. Deu pra entender? Confuso, mas é isso. Estamos aqui em Dubai. A gente vai ficar aqui 3h até o nosso próximo voo. E aí a gente e as meninas foram comer. Eu não tô querendo comer porque, gente, eu comi demais. Quem assistiu o vídeo lá riu tanto de comida e refeição que tinha naquele lugar. Caramba, que voo top, viu? Amei. Vai lá pra vocês assistirem. E agora a gente segue nesse aqui. A gente vai parar lá no Japão. E vai ter muito vídeo incrível ainda nesse canal, tá? Vou experimentar as comidas do Japão. Vou mostrar tudo pra vocês. Vocês sabem que eu mostro detalhado pra vocês se sentirem dentro da viagem. Então acompanha pra não perder. Bora continuar então a nossa trip. Ó, a gente pode aqui no Hard Rock Café. As meninas estão aqui. Deixa eu mostrá-las. Ó, aqui tem uma vibezinha. O café, né? E tem uma vibe sanduba, comida. Deixa eu mostrar. Olá, amiglis. Já estamos no outro vlog aqui. Ó, as meninas estão comendo uma costelinha. Gente, ela é muito fitness. Ela tá comendo salada. É muito bom. Ana, eu achei que você era fitness. Meus dias de boa hora agora. É isso, na viagem. Na viagem pode, na viagem pode. Eu e a Gabi, a gente tá entupida de tanto que a gente comeu no avião. Que a gente tá só na aguinha aqui. Olha o drink dela, que linda. Muito linda. Eu peguei a blu para assar. Mas eu vou comer, tá? Assim, só pra te avisar. Você pediu? Ainda não, mas eu vou pedir alguma coisa. Mas que o seu? Então na hora que você pedir, eu peço. Mas eu não fome já, gente. Vê um pouco que vê, né? Gente, a KT comprou uns doces árabes que ela ama. Vamos ver, vamos experimentar. Qual que você indica aqui pra eu experimentar? Você vai gostar deste. Deste? Como que eu não sei. Vamos ver. É. Deve ser, deve ser. Hum! Nossa, uma delícia. Mas não é tão doce quanto os doces do Brasil. Não. Real. Dá pra comer bastante quase disso. Não sei. Você não tá feia não, você tá linda. Prefira os doces do Brasil. Gente, eu falei uma informação errada pra vocês. Eu falei que aqui em Dubai a gente tava atrás. Não, a gente tá na frente. Tá? É o seguinte. Aqui em Dubai são três da manhã. Três da manhã de domingo. E no Brasil, oito da noite de sábado. Entendeu? E no Japão, nós vamos ficar doze horas de diferença. Aqui nós vamos chegar no Japão cinco da tarde e vai ser cinco da manhã no Brasil. Isso. Então nós estamos na frente. E agora estamos indo pro avião, pro voo de Dubai pra Japão. Agora são nove horas, se eu não me engano. E é isso. Gente, já entramos aqui, ó. Agora a gente tá no normal de novo, Gabi. Ô, Gabi. Dias de luta, dias de glória, amiga. Não quiseram trocar comigo. Ô, gente. Mas tá bom. Põe o abraço da janela. Ó, que elas deram. Somos do lado das nossas amiguitas. E é isso, gente. E vambora. Nove horinhas. Vou ver um filminho. Na verdade, eu não vou ver filme, não, gente. Eu vou dormir do sozinha, viu? E a bicha, a pão é a terra. E eu não vou dormir? Eu sei, eu sei. Ó, gente. Ganhamos aqui esse lingucinho. O que vem aí, amiga? Mais cobrinha aqui da outra, ó. Da primeira classe, né? Uma escovinha, um lingucinho de olho. Uma meia. Uma meia. Um negócio pra leia. E olha o tamanho da pasta de dente. É uma paz de dente. Boa. Kitzinho, kitzinho top. Vem o cobertorzinho, o travesseiro. O travesseirinho, o cobertorzinho. E é isso. Tem que devolver o cobertor. É, não. Pelo amor, né? Pelo amor, né? Nu, apaguei. Fiz ele também. Ela tem que acordar, ela não precisa dela querer comer, né? Eu vou pegar até com o torcimor. Ah, você também apagou, né, bá? Você não dormiu, não? Não. Você jura? Amiga, onde eu encosto, eu durmo. Eu nem tomei remédio na viagem inteira. Pois é, eu também dormi. E você também não dormiu, não, né? Amiga, só no outro voo, agora não. Eu tô vendo, esqueceram de mim. Agora a comida chegou, gente. Aí tem omelete com cogumelo. Ou noodles com camarão. É como se fosse um miocho, talvez. Não sei. Enfim. É, mas como eu tô nervigia, camarão tem só omelete mesmo. Olha, gente. Omeletinha, fatinhas, uma mousse, sei lá. Barrinha croissant. Olha o da Gi, gente. Olha o tamanho do camarão, gente. É bom? Muito. Gente, o meu, olha pra você ver. É com cogumelo, né? Então dentro tem isso daqui, ó. Que aí eu achei no lojinho, tá? Eu tô tirando. Tô tirando. Tô pegando só o omelete, entendeu? Essa salsicha é igual a coisa que a gente comprou no Brasil de gratada. É, de frango. Boa. Só aparecem nas horas das comidas aqui, né, gente? Ó, ainda falta duas horas e meia. Foram dez horas no total esse burro aqui. Cansativo, viu? No dormir, corte, nada. Deu de agir. Deu de meu celular na meio do rolê. Pai, manda as minhas saídas aqui. Essa aqui já foi com Deus, ó. Nossa, pai. Agora eu acho que é a última refeição pra gente poder já ir saindo depois. É isso. Olha, gente, é frango com arroz. Tipo frango empanado, tipo nuggets e arroz. Ah, bom, hein? A Gi pediu carne, só que no caso ela foi lá ver se tem mais, porque não sabe se tem. Enfim, mas é carne com purê. Tá linda também. A carninha da Gi veio, gente. Olha como que tá bonitinho. Purê e vaca. Ah, tá bonitinho? Se é vaca, a gente vai se cobrir agora, né? Estamos quase chegando, gente. Olha que lindo que tá o dia. Se eu contar pra vocês que eu trouxe um monte de terceira peça. Nossa, tô lascada, gente. O Japão tá a 30 graus, começou o verão. Mas é sobra, né? Vamos que vola. Quero dizer que falta 30 minutos pra gente descer. Isso é de um banho. Aham, parece. Seis horas da tarde é que você conhece que horas, você sabe? Acho que a Kateru sabe não, gente. Ela tá assim, tô doida pra ver o monte da janela, a gente abre a janela aí. A gente vai chegar às 6 da tarde no Japão, às 6 da manhã no Brasil. E é isso, gente. Vamos que vamos. Pousando, pousando. E... Pousamos! Gente, 30 horas. É pra aplaudir mesmo. É pra aplaudir mesmo. Galera, é o seguinte. Chegamos aqui, mas a Kateru tinha que dar uma de Kateru. Ela esqueceu a mala do avião. Dentro do avião. Aí nós estamos aqui esperando o povo trazer, porque por sorte eles vão trazer, tá? Porque o normal é deles pegar e vamos avaliar. Não, ela ainda me deu pra falar que é a migração de Dubai. Nossa, que rolê. Eu falei, vamos ir no Japão, não, no Dubai. Aí ela, não, não. Aí do nada o Raib falou, foi Deus, a minha oração foi a... No. Ele falou, achamos. A chama, aí tá trazendo. Mas nós já vamos saindo já, pra já encontrar com o motor que tá aí esperando nós. Gente, esse é o Gerson, ele é brasileiro, mora aqui há 30 anos. E aí ele vai ser nosso motorista aqui, levar pra baixo e pra cima. Ele trouxe presentinho pra gente, boas-vindas. Olha que gracinha. E a gente tá aqui ainda esperando as meninas, gente. Porque a Gabi e a Pamela ficou lá com a Kateru esperando ela. E é isso. Vamos aguardar pra gente ir pro carro. Vamos aguardar mais um pouco pra gente poder ir conhecendo. Aê! Conseguiu! Preparadas agora, gente? Preparadas pro Japão? Ó, gente, a Gabi vai comprar aqui. O que que foi? Não entra 5 mil? Ah! Gente, esse aqui eu compro no Brasil, esse hamburguinho é muito bom, vai passar tempo. Aham, aham, que você faz brincadeira. Eu já fiz vídeo pro canal. Olha aqui, gente. O suco tango daqui, o suco tango. Dá alguma coisa aí regional pra gente experimentar? Já pegamos bebidas japonesas aqui pra experimentar, ó. Chá de limão. E proteína. E proteína, gente. Tá aparecendo o Guarana Jesus, esse. Experimenta aí, Aninha! Vamos ver! Esse aqui é chá? É chá. Eu também não. Deixa eu vinte e desce. Vinte e essa proteína aqui. Vamos ver se é bom. Bom, mas é bom. Não é ruim não, véi. Pra chamate. Igual sem chamate. Você não gostou. Não é ruim, mas é porque eu não gosto de chá, é. Quer ver? Ela vai amar, ó. Gostou? Não, né? Achei que você ia gostar. Olha o nosso carro aqui, gente. Vamos ver como é que por dentro. Eu acho assim, o Gerson abandonou o nosso. Partiu, partiu. Olha o filho das gatas. Sabe qual é o melhor? É que a gente tá aqui. Uhul! Esse carro é muito bom. Aí ele chega aqui e fala, gente, não é esse carro não. Gente, não é aqui! Não é ele? Não é aqui? Amigo, não é. A gente tá achando que é esse carro aqui, ó. Esse aqui? Ô, velho, que parla. A gente é feia demais, velho. A ver. Ai, meu Deus. A gente foi seguindo a Gabi. Chegamos, gente. Eu acho. Agora chegamos, Gerson? Chegamos agora no carro? É esse? É qual que é? O branco ou o preto? O branco e a preta, né? Ah, tá. A branca é de lá e a preta de cá. Glória a Deus, gente. Chegamos. Gerson, que legal. O volante aqui é diferente. É o contrário. Vamos ver se ele é bom de boler, hein? A gente já anda e a pêbola. Eu tô querendo dirigir aqui. Ô, meu Deus. Eu falei pra elas, quando elas forem, não me chamar aquelas, né? Chegamos na casa e já vamos de tour, né? Tá de noite, mas já vamos de tour da casa que nós estamos, gente. Tcharam! Ó, lembrando que nós vamos passar por três cidades, tá? Tóquio, que é onde a gente tá, Osaka e Kyoto. E aí, vocês vão conhecer outras casas com a gente, né? Essa daqui, ó, é a primeira casa que vamos ficar. Olha! Bem-vindo ao Japão, bem-vindo, ótima viagem. Ai, que fofinho. Vamos conhecer essa casita? Ah, não! Isso é muito japonês. Que incrível! Gente, isso aqui é muito japonês. E aí, a gente pode andar de sapato na casa? Não pode. Então, tem que tirar. Ah, tem um sapato próprio. Amiga, vai sobrar crocs, tá, gente? Ah, tem crocs. Nossa, eu vou nos crocs, hein? Tem mais aqui, ó. Tem? Eu amo crocs. É, porque essa sandalinha aí não tá bom, não. Gente! Olha isso aqui, senhor. Aí tem que andar... Caramba! Mas não pode andar de meia também pela casa? Ah, tá. Não precisa de ter um sapato específico. Pra ser uma coisa mais... É por causa da energia. O Japão tem uma coisa assim. Você deixa a energia fora da casa. Ah, é o que, amiga? Perdão, fala de novo. A energia que você pega na rua, você deixa lá na rua. Aham. Aí, por isso que eu tiro o sapato quando entra, é cultural. Não, mas meia pode. Não, pode. Ah, tá. Entendi, entendi. E aqui, ele falou que a gente tem que usar esse aqui pra pisar nesse. Gente, que um específico de todo lugar. Se ele soubesse que eu só ando descalço em todo canto... Ai, não. Sério? Amiga, eu amo andar descalço. Gente, que legal, cara. Eu quero muito comer aqui. Uma hora. Nossa, adora esse lugar aqui. Vamos fazer um lugar pra tirar. Ah, e aqui, ó. É melhor fazer agora antes que a gente bagunce tudo, né, amiga? Tá tudo bagunçado. Ó, a gente tem aqui nossa mesa. O que que é isso? O banheiro. Ai, e as privadas? As privadas inteligentes, olha aqui. Esquenta aí, jato na bunda. Jato na frente. Gente, que legal. Isso aqui. O que mais? Banho, irmã. Um, dois, banheiros. Eu tô fazendo tudo, então pode alguém tomar banho já? Gente, parece chuveiro de... De navio, de barro. Aqui tem a cozinha. Gente, olha que engraçado. Tá tudo em símbolos. Olha a cozinha, amiga. Ó, kitchen. É, muito pequenininha, não é? É compacto. Caramba. É compacto tudo. Ó, e pra subir essas malas, essas zonas? Não, pra subir essas malas, elas estão ferradas. As fitness. Cadê baipada? Deixa eu ver. Vamos subir aqui as escadas. Cheguei aqui. Olá, gente. Vocês já separam... Olha! Parece dormitório quando você dorme... Quando... Escó, de igreja. Não. Quando você vai pro lugar assim, que você viaja de mochila e fica... Mochileiro. Ah, hostel. Hostel. Olha que legal. Muito massa, cara. Muito legal. Mas aqui, são pequenos, né? Os pequenos, né? Os colos. Aí aqui, a piazinha. Amiga, velho. Eu gravando meu vlog no YouTube do Estelho e tá lá, cara, todo banheiro, velho. Por que você não fecha a porta, velho? Seu seu seguidor, vou amar. Seu filho. O que é isso? Pra fazer xixi de homem? Chocada. Gente, olha o tamanho da pia. Isso aqui não dá pra lavar a mão direito, não. Não cai, não cai toda. Chocada. Isso aqui, outro banheiro. Aqui, outro banheiro. Gente, tem banheiro aqui pra tomar barra. Vou abrir a Gisele. Eu tenho isso aqui, você tem também. Isso aqui é o quê? Tá trancado esse. É xixi de homem? É, de homem. Eu acho xixi de homem, né, amiga? Amiga, de homem. Acho que xixi de homem. Ah, isso aqui é mais quartos, ó. Gente, fiz quarto pequeno. Olha isso aqui, a paredona. Aí tem as camas. Ah, você tá dormindo no hotel cápsula. Muitas camas. Ó, se vocês quiserem que eu vá no hotel cápsula, eu vou, tá? Aqui, ó, mais um. Aí vamos subir pra mais um andar agora. Corninho. É um quê? É um valorzinho, né? Ó, aqui. Banheiros. Mais banheiro. A pia. Mais um quarto. Nú. Por que a gente pegou uma casa desse tamanho? Também não sei, pra receber convidados. Olha. Ô, gente, se eu ouço o barulho, eu vou ficar tudo no mesmo andar, velho. Não vou ficar sozinha aqui em cima, não. Apesar que esse quarto aqui parece que é mais largo, né? É, mais aberto. Gente, eu não sei se todas as casas aqui... Você tá aqui com o ar-condicionado, amiga? Não posso crer. É que eu não sei se todas as casas aqui são assim, mas a estrutura do Brasil é surreal, não é? Amiga, é. Tem que valorizar o Brasil, tá, gente? Tem as mansões, as casas, a arquitetura do Brasil, cara. É fenômeno, viu? É fenômeno. Conseguiu ligar o ar? Eu tô no menos três, é... Agora é pegar a mala, se arrumar, que a gente ainda vai sair pra jantar hoje. E... Fazer a divisão dos quartos. Agora, hoje não vai dar tempo da gente ir no mercado. Já são nove horas da noite aqui. A gente não vai conseguir no mercado comprar água nem nada disso. Mas é isso. Agora eu tenho que subir com essa mala, que minha mala tá mais pesada que tudo, gente. Nu! Vamos nessa. Sabe uma coisa que eu percebi? Olha pra você ver, que legal. Eles já deixaram adaptador, que ótimo. Tem luzinha aqui, ó, na beirada da cama. Não sei como que liga. E sabe uma coisa que eu percebi? Eles não têm armário no quarto, é isso. Assim, né? Pelo menos nessa casa, igual eu tô falando. Não sei se todas as casas são iguais. Obviamente que não, mas no sentido de, tipo assim, dessa mesma vibe de pia sempre do lado de fora do banheiro, armário, quarto, essas coisas, entendeu? Mas é isso. Tencei, viu? Subi com a minha mala. Novas mulheres! Gente, já tomamos banho, já nos arrumamos. A cadeia tá acabando. E o restante tá lá embaixo já pronto. E é isso. Partiu. Fazer um badão vermelho, gente. Pra aí. Agora eu estou descendo pra ver como é que tá as meninas. E aí, galera? Como é que vocês estão? A Bai tá aqui. Acabando de arrumar. Só você? Aham, as meninas desceram já. O restante já está tudo pronto? Vamos lá. Vamos lá embaixo, então, ver. Já estão todas prontas? Que mulheres rápidas. A gente gastou o quê? Uma hora? Nossa! Que lindas! Para, tá? A gente não tá combinando, não. Toda, amiga. Todo mundo de preto. E sua bolsa, amiga. Pronta. Preto e prata, amiga. A gente tá junto, a gente tá junto. Amei, amei, amei. Amei, amei. Gente, eu juro que se eu não tivesse escrito ali, ó, supermercate, eu não entendia que era supermercado. Gente, que lindo! Isso aqui tá muito no Japão! Uau! Chegamos, gente! Chegamos! Cara, parece a Times Square do Japão, tá ligado? Aí, são meia-noite e meia aqui e tá bombando. Cadê as minhas amigas, gente? Eu perdi delas. Ai, meu Deus! Ô, gente! Me explica aqui, esse bairro é qual? Kabuki-chaba. 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 Todo lugar no Japão é movimentado assim? Não. Só é aqui. Tem regiões. Ah, que é o centro, tipo. É o centro do... Porque, gente, eu juro, são meia-noite e meia aqui e tá bombando. A gente veio jantar, a gente só chegou aqui na casa. Cês viram? Foi o tempo que eu fazia a tour ali, tomamos um banho, demos um grau e viemos. Olha isso! Cê tá feliz! É muito linda, cara. É muito legal. Vambora! Eu tava sentindo dentro daqueles filmes da Netflix. Sim! O Alan Tix, tipo assim. Que vai passar uma vã e buscar a gente. Cês gostam muito de Alan Tix aqui? Gostou? E se eles te chamassem pra ir lá fazer os desafios dos jogos? Cê iria? Olha, eu. Iria? Olha, ele iria. Só tem que ver se consegue. Então, se não conseguir, ferrou, né? Eu tô doendo pra sair o Sraud 5, segunda temporada, gente. Eu amo. Tá animada, amiga? Tá feliz? Muito, amiga. Tá feliz, gostosa, KT? Muito! Gente, tô toda arrepiada. Olha lá a outra. Essa daqui tá muito, muito, muito feliz. Irmã, obrigada por ter nos chamado pra vir. Maravilha! Uh! Eee! Tá começando, hein, galera? O sono até passou. Vamos curtir. Olha isso, como que essas máquinas são. Ei, ei, ei! Yes! Aê! Sei high, Brasil! Sei high, ba, 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 ba. Comida! Todo mundo morrendo de fome nesse lugar. Eita! Gente, como é que entende o cardápio? Gente, olha isso daqui. Ainda bem que nossa amiga está com a gente. Gente, a Gisele tá pagando de louca aqui. Primeiramente, amiga, amei seu cabelo, viu? Nu! Eu amei, tá parecendo a pulpa. Amei, amei. Agora, segundo, isso aqui você inventou, amiga. Salada, camarão cru, nada a ver. Não, outra aqui, inventou, gente. Nada a ver isso aqui. Vai gostar de salada, que é isso? Não, gente, nós vamos no Japão, vamos comer. Uhul! A gente pediu arroz, frango, churrasco. Amo, é isso. Batata frita. Pronto. Tá chegando nossas gordice. Gente, o povo aqui é meio... Eu não sei se é aqui nesse restaurante em específico ou se é ele todo o Japão, mas o moço, ele tá meio revoltado hoje, não tá? Ele tá com raiva, eu acho, de alguma coisa. E ele tá disputando a gente, que ele chega assim, ó. Nu! Que que é isso, ó? Queijo frito. Não, eu sei. Um brinde. Gente, nada a ver isso aqui. Podia ser um frango imparado, mas é o medo da galinha. Você comeu. Ai, amiga, mas aí você tá exigindo de mim, né? Você gostou, Ana, do medo da galinha? Eu gostei. Você gostou, Gabi? Gostei, amiga. Nossa! Não gostei. Você não gostou? Não. A Camila gostou. Não gostei. Não gostei. Parece que eu tô do lado. Gente, chegou um negócio aqui agora, ó, que eu não entendi o que é, mas é feio. Aí eu falei, se a Ana gostar, eu gosto, porque ela tem que falar da infantil. Eu tenho, gente, mas eu gostei, amiga. Tá gostoso. Só tá quente, tá? Cuidado. É tipo um pastel, uma massa de pastel, ó. Colher. Arrozinho. Aí sim, hein? Aqui sim. Nossa! Esse arrozinho... Com a batata fruta é elite. Gente, me julguem. Me julguem, mas eu não sabia o nome de Ana Moscone. Meu Deus do céu! A Ana Moscone chama Ana Paula. Caraca! Revelações! Amiga, eu chamo a Ana Paula, velho. E a Ana que eu disse, eu não sabia. Amiga, eu não sabia. Mas tudo bem, tem muita gente que não sabe. Ela também não sabia. Pra mim, o nome dela é By Pamela. O nome dela pra mim é By Pamela. By Pamela. Gente, não para de chegar comida nunca mais. Olha aqui, agora chegou frango. Eu já tô lotada. Eu acabei com o meu arroz, me entupiu. Tô cheia. Agora eu deito e durmo, ó. Gostosinho. Essa safadinha aqui, ó. Já tá de olho no povo. Olha lá. Tá de olho da touca. E o que a Gisele e a Gabi estão fazendo, gente? Dançando pro povo? É, super food, sabe o que que toma. Olha. Diz oi, Brasil. Ah. You like pizza? You like pizza, Itália. Tá inventando, tá inventando essa conversa. Ele é da Itália? É. Gente do céu. A Gabi virou tão amiga desse que a Gabi não tinha foto. Ai, meu Deus, a gente não tinha foto. Ô, Jesus, então vai. Peace. Momento das fotos, gente. Tá linda. E cadê a azul? Ó, tá conversando com o povo até agora, gente. Vamos fazer a nossa fotinha e vamos pra casa dormir, porque estamos bem cansadas do... Não só do voo, como também do jet lag, né? Do fuso, né, gente? É 12 horas de fuso. Pra amanhã a gente acordar animadíssima, aproveitando essa viagem, viu? Vai ter muito vídeo legal, tá, gente? Experimentando as comidas daqui, chocolate, McDonald's, refrigerante. Então fica de olho no canal. Além de vlog, de toda a nossa tour aqui, de todos os nossos passeios aqui. Nós vamos na Disney, na Universal. Então fica de olho, porque se você tem vontade de vir no Japão, esses vídeos, ó... Se você já veio relembrar. E se você também não tem vontade, já dá o check de que já foi online. A gente se separou em duplas pra fazer as fotos, gente. Ana faz da KT, KT da Ana, a Gi faz da Pan, a Pan faz da Gi, eu faço da Gabi, a Gabi faz minha. E é isso. Gente, fizemos mais amizades. Gabi não aguenta ficar calada. Ela fala... Gente, o que significa Gabi lá? Amigo, o que significa Gabi lá? Boa noite. Boa noite. O que é isso, gente? Gente, o que é isso? Gabi lá, Gabi lá, Gabi lá, Gabi lá. Gente, eles não param, eles não param, eles não param. Caraca, amiga! A gente só queria fazer a nossa foto. Gente, a Gi, a Gi, a gente falou, esse Gabi lá tá trabalhando. Ela soltou um stop. Esse Gabi lá tá estragando aqui. Gente, olha como que o cara fica olhando a KT. Olha isso. Eu tô chocada. Olha aquilo ali. Mano, ele tá secando a KT. O KT, você vai sair daí. Nossa, pai. Caraca. Gente, que chatice, mano. Gente, a gente foi que pegou na minha bunda, tá? Ô, passou um aqui, gente. Passou na bunda da KT, velho. Nem que bateu, não. Fez assim, ó. É. Ai, ela ficou sem ração, gente. Gente, bateu na minha bunda. Ai, gente, como assim? Ela bateu na minha bunda. Ai, ele já acabou pra gente fazer mais nada que o cara. Ela já tava lá longe. É nesse clima japonês que a gente despede do nosso vlog do primeiro dia no Japão, gente. Até o próximo vídeo. Acompanhem todos os vídeos do canal, que vai ter muito vídeo legal aqui, tá bom? E é isso, gente. Dá mais um 360 aqui nesse local que a gente tá pra guardar na memória. E até o próximo vídeo. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a Maratona Camila Loures. Temos vídeo todos os dias, 7 horas. Sábado e domingo, meio-dia. Um beijo. Tchau!